Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez no canal Mais Direito para responder aos questionamentos aí, as perguntas dos nossos seguidores, as pessoas que estão participando dessa live e mais uma vez tentar ajudar o público aqui que está nos ouvindo. Meu nome é Aleandro Pinto, eu sou advogado tributarista e nós vamos tratar aqui de alguns questionamentos envolvendo essa disciplina tão tormentosa e do direito, alguns questionamentos aí que foram nos enviados. Bom, nós vamos tratar aqui de três perguntas inicialmente que foram nos enviadas. A primeira delas é, tributo é o mesmo que imposto? A segunda, o que é competência tributária? E a terceira, se competência tributária é o mesmo que capacidade tributária? Então, nós vamos tratar inicialmente dessas três perguntas, desses três questionamentos e nós, para tentar aí ajudar os nossos telespectadores, os nossos seguidores, os nossos ouvintes aí, tá certo? Olha só, a primeira pergunta é tributo é o mesmo que imposto? Antes de responder essa primeira pergunta, eu gostaria que vocês se inscrevam aqui no canal, compartilhem esse conteúdo, deixe o seu like, para que mais pessoas possam ter acesso acesso a esse conteúdo especializado e mais e mais pessoas possam ser ajudadas aí com essa propagação de conteúdo. Mas voltando à primeira pergunta, tributo é o mesmo que imposto? Na nossa live da última semana, nós já começamos a tratar um pouco do assunto, e creio eu que essa pergunta veio até em consequência da nossa live anterior. Mas veja, tributo, como eu sempre digo, e disse na nossa última live, tributo, ele é o quê? Ele é um gênero. Tributo, como está disposto lá no artigo 3º do Código Tributário Nacional, é imposto, o tributo é prestação, pecuniária, compulsória, com características aí, advinda de lei, que deve ser realizada através do lançamento, que é uma atividade do Estado plenamente vinculada, que não constitua insensão por ato ilícito. Esse é o cenário geral da conceituação de tributo. E esse tributo tratado como gênero, ele é subdividido, como nós vimos em imposto, taxa, que foi tratada aí no questionamento na nossa última live, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório e contribuições especiais. Então, veja, que o tributo, sendo gênero, se subdivide nessas cinco espécies, que é a chamada teoria pentapartídeo. Se vocês analisarem em conjunto o artigo 5º do CTN, que traz lá as espécies de tributos, como imposto, taxa e contribuição de melhoria, e em conjunto essa análise, com o artigo 148 e 149 da Constituição Federal, que, respectivamente, trata aí do empréstimo compulsório e das contribuições especiais, a grosso modo, nós temos aí, como eu disse, a teoria pentapartídeo, ou seja, o tributo gênero é subdividido em cinco espécies. Imposto, taxa, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório e contribuições especiais. Portanto, nós não podemos chamar ou tratar o tributo como sinônimo de imposto. Tributo é uma coisa, tributo é um gênero, imposto é uma espécie de tributo. O imposto, ele é um tributo, sim, mas existem outros tipos de tributos previstos aí no Código Tributário Nacional e na Constituição Federal. Tá certo? E qual que é a característica desse tipo tributário? O imposto, né? Imposto, ele tem como característica principal a sua não vinculação a qualquer prestação imediata do Estado, a qualquer serviço público imediato do Estado. Então, veja, o imposto, ele serve para quê? Para nutrir os cofres públicos de recurso. Ele serve para custear a máquina pública nas suas, no seu custo de natureza geral, nas suas despesas de cunho geral. Tá certo? Então, veja, o imposto, ele é, ele serve apenas para angariar recursos e custear a máquina pública na sua forma geral, nas suas despesas gerais. Saúde, educação e segurança está aí como exemplo. E detalhe, ele não tem qualquer vinculação a uma contraprestação imediata do Estado, um serviço prestado imediatamente pelo Estado, né? De uma maneira geral. E ele não tem também a sua arrecadação vinculada a qualquer prestação de serviço específico. Ele tem as suas vinculações ou as suas pequenas vinculações conforme a Constituição determina. Só aquelas, tá? Que são regras excepcionais trazidas pela Constituição. Por algum fundo, a vinculação a algum fundo. Mas, em regra geral, o imposto não tem a sua receita vinculada a qualquer despesa específica. Imposto não é para isso. E lá na Constituição Federal, nós temos distribuídos os tipos de impostos a cada ente federativo, que é a chamada competência que nós vamos tratar um pouquinho mais à frente na segunda pergunta. Mas vejam, se vocês verificarem lá na Constituição Federal, no seu artigo 153, traz lá sete tipos de impostos que a União pode instituir, que ela pode legislar sobre esses tipos de impostos. Imposto de importação, exportação, IPI, IOF, ITR, e imposto sobre grandes fortunas. E o imposto de renda. Então, são sete tipos de impostos aí. Mais uma vez, imposto de importação, exportação, IPI, IOF, imposto de renda, ITR, e o imposto sobre grandes fortunas. Então, vejam, lá na Constituição tem essa determinação, essa prerrogativa, um poder dado pela Constituição para que a União crie esses tipos de impostos. Então, mais uma vez, somente a União pode instituir esses impostos. somente a Constituição, somente a União, devido ao poder dado pela Constituição, a competência constitucional pode atribuir, pode instituir esses tipos de impostos. Além desses sete de competência da União, nós também temos lá, o do Estado e Distrito Federal, o ICMS, o ITCMD, e o IPVA. E dos municípios e Distrito Federal, nós temos o ISSQN, nós temos o ITBI, e nós temos o IPTU. Então, são esses impostos que estão ali, de forma ordinária, previstos na Constituição. Somente esses entes federativos podem criar esses impostos determinados no texto constitucional, que é um tema que nós vamos tratar mais um pouquinho aí. na segunda pergunta. Então, veja, em regra geral, os impostos, eles têm como característica custear as despesas gerais do Estado, com educação, segurança e saúde, e a sua receita não tem qualquer vinculação específica a alguma despesa, salvo aquelas vinculações previstas lá no texto constitucional. Por isso que o artigo 16 do CTN, ele fala que o imposto é um tipo de tributo não vinculado, e cuja receita também não é vinculada. Tá certo? Então, veja, para fins de responder especificamente o primeiro questionamento, tributo não é o mesmo que imposto, mas imposto é sim um tipo tributário. Ok? Muito bem. Passando ao segundo questionamento, que vem em sequência dessa primeira pergunta, é, o que é competência tributária?